E aí Tudo molhado Como é que faz o Matai? Não molhado Por isso Que o Carioca Que é o sol de volta Tá? A gente não aguenta mais Olha aí O que me acontece Se eu tivesse um solzão Aquela coisa bonita Isso não ia acontecer Mas tudo bem Tudo bem, galera Tudo bem Aqui em casa Eu sou a única que acorda muito cedo Tipo, são sete horas da manhã Então Né? E aí eu vou ficar aqui No meu quarto Até o povo todo acordar Na verdade eu vou ficar aqui Até o horário Até o café da manhã Dez horas da manhã Café da manhã Da manhã Então eu vou ficar aqui Até as dez horas da manhã